Já se perguntou algum dia como as cidades do Japão são tão limpas e organizadas e a sociedade tão harmoniosa? Eu vou contar aqui pra vocês várias coisas que eu aprendi sendo um dos diretores da associação de moradores do meu bairro por quase um ano. Se você assistir esse vídeo até o fim, você irá entender várias coisas que não são tão visíveis pra quem é de fora e assim você não irá cair naquele simplismo que diz que é só porque os japoneses são mais educados. Eu fiquei responsável pela parte de prevenção de crimes, acidentes e desastres, né? E sabe qual foi o maior perigo nesse tempo todo? Porco do mato. Foram avistados alguns porcos do mato aqui na região e o que a gente fez foi pedir pra que os moradores tomassem cuidado ao fazer caminhadas nos parques. Nenhum furto, nenhum roubo, nenhuma briga, nenhuma reclamação dos moradores, nenhuma ocorrência com a polícia. Foi um ano bem tranquilo. Primeiro eu vou explicar como funciona e depois eu vou contar algumas coisas que me surpreenderam. Como funciona? Todos os moradores participam. No meu bairro tem mais ou menos 160 casas e essas 160 casas são divididas em 8 blocos. Cada bloco vai ter um líder, um diretor representando ele. E esse diretor ou representante vai ficar trabalhando na associação do bairro durante um ano. Ou seja, como cada bloco tem mais ou menos 20 casas, a cada 20 anos eu vou ter que trabalhar durante um ano na associação do bairro. Mas sim, todo mundo trabalha de bom gosto. Olha, pra falar a verdade, a impressão que eu tive é que a maioria que estava lá estava mais porque é obrigado mesmo, né? Mas como é meio que responsabilidade e dever de cada um, todo mundo fazia sem reclamar. Uma das coisas que mais me impressionou foi que o meu bairro, ele tem um caixa emergencial de 20 milhões de ienes. E eles não sabem como gastar. Antigamente tinha um esquema que cada morador que se mudasse para o bairro, ele pagava uma taxa. Pra se acontecesse alguma coisa, algum desastre, alguma emergência, esse dinheiro todo iria ser usado, né? Só que durante os quase 50 anos que tem esse bairro, nunca teve nenhuma emergência, nunca teve nenhum desastre, né? E esse dinheiro está guardado até hoje, contabilizado direitinho. E esse era um dos grandes problemas que a gente tinha que tentar resolver este ano, né? O presidente, ele queria destinar esse dinheiro para alguma coisa. Só que o presidente da associação do bairro, ele não pode simplesmente gastar com qualquer bobeira, né? E eles também estavam falando da possibilidade de devolver esse dinheiro para as pessoas. Só que isso foi vetado porque várias pessoas que já pagaram essa taxa, ou já morreram, ou já se mudaram para outro lugar. Então seria injusto devolver só para os que estão aqui ainda, né? E no final, a gente escutou várias propostas, né? Mas não teve nenhum consenso, assim, não teve nenhuma coisa que todos os moradores iriam pensar. Ah, tem que gastar com isso. Então o dinheiro vai ficar guardado por mais alguns anos até que se decida. O que vocês acham que aconteceria no Brasil se tivesse um montante como esse equivalente a mais ou menos 650 mil reais na mão de uma associação de bairro? Outra coisa interessante que eu aprendi é que aqui no Japão a gente paga o imposto municipal, né? É o imposto da cidade, parecido com o IPTU do Brasil, mas não é bem isso, porque não é o imposto da propriedade. É o imposto municipal mesmo, né? E esse imposto, ele vai para a prefeitura, só que parte desse imposto, ele volta para as associações de bairro. E as associações, elas usam esse dinheiro para fazer a manutenção do bairro, manutenção da infraestrutura, por exemplo. Quem é que sabe mais o que o bairro está precisando se não os moradores, né? Então os problemas do bairro são resolvidos aqui de uma forma muito mais rápida. E como responsável pela prevenção de crimes, acidentes e desastres, eu participei de várias campanhas. O interessante é que quase todas essas campanhas são voltadas para as crianças. Em uma dessas campanhas, eu tive que acompanhar as crianças, os estudantes aqui do bairro, no percurso que eles fazem todos os dias para a escola. E durante esse percurso, eu estava segurando placas de prevenção de acidente de trânsito, pedindo para as pessoas diminuírem a velocidade, né? Os motoristas. Outro evento que teve foi que os bombeiros da cidade vieram aqui no bairro fazer um treinamento de pronto-socorro e de prevenção, né? De incêndio. Uma equipe dos bombeiros vieram e ensinaram a usar os instintores de incêndio, a fazer primeiros socorros. Eles também deram palestras contando curiosidades. E achei muito legal que algumas crianças vieram para o evento vestidas de bombeiro. É um incentivo bem legal, né, pessoal? Outro evento que eu organizei foi uma campanha contra incêndio. A gente fez uma ronda noturna junto com as crianças e elas gritavam coros de prevenção de incêndio. É bem interessante. Bom, o que mais que eu fiz? Eu fiz as coisas que tinha que fazer, né? Conferir os extintores espalhados pelo bairro. Ver se não tinha nada de estranho por aí. Quando neve eu tenho que jogar um produto para derreter a neve para não ter perigo dos carros escorregarem, derraparem, né? Também tive que conferir e organizar o armazém que tem de produtos de emergência e ferramentas. Mas e o que eu posso refletir sobre tudo isso? O que eu pude refletir é que as associações de bairro aqui no Japão têm muito mais influência na sociedade do que no Brasil. Primeiro porque praticamente todos os moradores precisam participar, né? Então todos os moradores devem se deparar com os problemas e os deveres do bairro. Inclusive a inconveniência da ação de outros moradores. Então de certa forma todos estão cientes que ao ser inconveniente você acaba causando problema para outras pessoas. Por exemplo, aqui tem uma separação bem rígida de lixo, né? Lixo reciclável, lixo queimável. Então se um morador joga o lixo de forma incorreta ele vai acarretar problemas para a associação do bairro. Ou seja, outros moradores vão ter que resolver o problema dessa pessoa e não a prefeitura. Bom, então estando ciente da inconveniência que isso causa eu acho que a maioria das pessoas vão tentar evitar causar problemas e tentar ser o mais correto possível. Obviamente que nem todos são assim, mas a maioria sendo assim já transforma a sociedade, né? Para melhor. Fica muito mais fácil de resolver um problema se é só uma pessoa causando algo limitado do que se a maioria das pessoas estivessem fazendo. Os membros da associação do bairro também precisam participar de eventos com outros membros de outras associações de outros bairros na prefeitura da cidade. Ou seja, os moradores do bairro, ou pelo menos os seus representantes eles vão estar trocando informações com outros bairros levando e trazendo informação, dividindo problemas e soluções. Isso faz com que o cidadão comum do Japão tenha muito mais contato com a política real através da associação do bairro do que o brasileiro apenas com o seu voto. E não que no Brasil também não tenha associações de bairro, né? Mas eu acho que posso estar enganado. Mas na minha opinião, eles parecem mais uns puxadinhos de político que estão mais interessados em angariar votos do que realmente defender o interesse dos moradores do bairro daquela região. Outra coisa que eu achei muito interessante é a participação das crianças nas campanhas e nos eventos, né? Eu acho que isso é muito importante na formação e educação delas. Elas já vão aprendendo desde pequenos sobre os direitos e deveres de um cidadão, né? Eu também achei legal os trabalhos voluntários que são feitos aqui no bairro, né? A limpeza dos parques, ajuda de pessoas mais velhas. Tem pessoas mais velhas aqui com mais de 90 anos que moram sozinhas e elas não têm condições de ir sozinha para o mercado fazer a compra, né? Então tem uma cooperação aqui no bairro mesmo de moradores que levam essas pessoas até o mercado, ajudam a fazer as compras e voltam. Já que os parentes delas não podem estar aqui 100% do tempo, né? Então se elas tiverem algum problema, assim, de saúde também, os moradores cooperam na medida do possível para ajudar a pessoa, levar no hospital, essas coisas. Também tem vários mutirões de limpezas que são organizadas durante o ano todo, né? Para limpar as canaletas para o escoamento da chuva, né? Para não entupir, para manter o bairro organizado, limpo, bonito, né? Tirar o mato dos parques. Então se você já se perguntou por que as ruas no Japão são tão limpas e organizadas, saiba que além de evitar jogar lixo na rua para evitar causar problemas para os outros, os próprios moradores do bairro fazem a limpeza, né? Não tem um gari da prefeitura para vir recolher o lixo que está por aqui, né? Então talvez por ter esses mutirões de limpeza, as pessoas acabam sendo mais conscientes para não jogar o lixo na rua, né? Se você já se perguntou por que as crianças no Japão são tão educadinhas e respeitosas, saiba que elas estão recebendo educação não só de casa, não só da escola. Elas também estão recebendo educação do próprio bairro, pelos próprios vizinhos. E se você já se perguntou por que a sociedade do Japão parece tão confiável, saiba que existe essa proximidade entre as pessoas, entre a comunidade. Mesmo que para o Ocidente a sociedade japonesa pareça meio fria, meio antissocial, mas não é bem assim, né? Na verdade, esse senso de comunidade foi o que também ajudou os japoneses que migraram para o Brasil prosperar, né? Tinha essas colônias japonesas, né? Onde um ajudava o outro. E outra coisa que eu refleti foi o que um brasileiro me disse. Ele me disse que, para ele, os brasileiros são mais ativos na política. E os japoneses, eles aceitam tudo, porque não tem protesto essas coisas. Mas, na verdade, se for pensar, não é bem assim, né? Realmente, os japoneses não fazem grandes protestos ou manifestações. Mas eles têm muito mais influência na política local, através das associações do bairro, que defendem o interesse dele perante o todo. E essa é a força do senso de comunidade, a força da sociedade coletiva, que é o Japão. E aí, pessoal, acharam interessante essa experiência? Comentem aqui o que vocês refletiram sobre isso. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo, dar um likezinho para ajudar o canal. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho